Olá, meu nome é Luciano Oliveira, sou advogado brasileiro e hoje falaremos sobre esse tema. Como determino o tipo de transferência mais econômica com base no montante a ser enviado para o Brasil? Primeiramente, veja que para menos de 10 mil dólares é possível utilizar os aplicativos. Aplicativos tais como Wise, Western Union, Moneygram, Remitri e outros costumam apresentar taxas de câmbio mais vantajosas para o cliente. Esses aplicativos também costumam facilitar o envio, solicitando menos informações e documentos do que acontece junto aos bancos. Porém, para valores de 10 mil dólares e mais, normalmente a única saída é realmente a utilização de bancos. Em relação aos bancos, os bancos comerciais típicos conhecidos dos brasileiros são os bancos que apresentam as taxas de câmbio menos competitivas. O motivo para isso é que esses bancos não são especializados em câmbio e dessa maneira não conseguem praticar as mesmas as taxas oferecidas pelos bancos especializados em câmbio. Os bancos de câmbio, por outro lado, competem entre si para apresentar as melhores taxas. Por isso, a nossa recomendação é para mais de 10 mil dólares procure um banco especializado em câmbio para fazer as suas remessas. Esperamos que essas dicas tenham sido úteis. Se você gosta do tema, nos acompanhe para outros vídeos e até a próxima.